Música Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu piu sem frajola, sou eu... Chama como vovó? Lourdes Lourdes? Como chama sua voz? Lourdes Fiz Lourdes Fiz Lourdes Vem buscar, encelear Vem buscar, vovó 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 Vovó? Vovó tá cortando o cabelo Vem buscar, vovó Vem buscar, vovó Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Vem buscar, vovó 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 Vem buscar, vovó